E aí meninas, tudo bom com vocês? Bom, vou fazer uma introdução bem rápida porque o vídeo é rápido, tudo rápido. É uma dica de unha que eu acho que vai ser legal para quem gosta dessa nova moda das roupas com listras pretas e brancas. Enfim, é uma tendência que está super em alta nas roupas e eu tentei trazer para a unha. Não dá trabalho, é simples, é rápido, você pode fazer em todas as unhas ou como eu fiz, só em uma. Enfim, fica a critério de vocês. O resultado final é esse aqui. Enfim, essa é a unha de hoje, eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa que vocês queiram se comunicar comigo, deixem aqui nos comentários que o quanto antes eu tento responder, tá bom? Então, se você gostou da unha, continue assistindo ao tutorial. Bom, meninas, então, para começar essa unha, eu passei uma camada da minha base, fortalecedora. Quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui no cantinho, para vocês conferirem. Pintei todas as minhas unhas de branco e para chegar nesse resultado eu usei o esmalte White On da Selhency e uma camada por cima do esmalte Renda da Risky. E agora eu vou utilizar um esmalte preto, no caso eu estou usando o Frank da Monster High, é um esmalte preto cremoso. E também vou usar a fitinha decorativa. Quem tiver interesse nessa fitinha, eu vou deixar o link aqui embaixo, de onde você pode comprar. Então, ok, eu já comecei para facilitar. Eu estou colocando, eu queria listras largas. Então, a fitinha é fininha. Então, o que eu fiz? Eu colei duas fitinhas para formar uma listra. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, essa última aqui está uma só. Eu vou pôr mais uma para formar uma listra larga. Detalhe importante, tem que colocar bem rente uma a outra. Pronto, então, aqui está o resultado das fitinhas colocadas. Tem que pressionar bem as laterais, passa o palito lateralmente em cima. Para você poder vir agora com o seu esmalte preto, uma camada fina, porém tem que ser uma camada que cubra toda a unha. Pronto. Tirado, então, as tirinhas, eu vou limpar em volta da minha unha e aguardar uns 5 minutinhos para passar o extra bíbrido. Bom, meninas, então, o resultado final ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma sugestão bem rápida, fácil, sem segredo nenhum e que está super em altas, listras pretas e brancas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a lista de produtos com preços no blog e fotos também no Face. E é isso. Um super beijo e até o próximo.